Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite, coisa bacana aí ó, de outro pouco de tudo sumou, aqui de Montes Claro, ginásio polo esportivo, Trinquedo Neves, encontro de moto, só moto bacana, cada uma mais linda do que a outra, se inscreve aqui no joinha, compartilha com seus amigos, valeu aquele abraço, um bom vídeo pra nós, valeu, fica com Deus. Amém. 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 Boa noite. 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 Boa noite.